O Botafogo está atento ao mercado da bola, de olho em reforços para a sequência da temporada 2021. Ao lado do técnico Marcelo Chamusca, a diretoria já definiu as posições carentes no elenco e agora trabalha para mapear alternativas viáveis de contratações. Uma das prioridades é qualificar o sistema defensivo do time, que garantiu vaga na semifinal da Taça Rio no final de semana. Após a goleada pelo placar de 4x0 diante do Macaé, o treinador abriu jogos sobre as buscas por novos nomes para o plantel. Diante de especulações, Chamusca abriu jogos sobre as laterais do Glorioso e descartou um reforço para a esquerda. Já no outro lado, a intenção é encontrar uma sombra para Jonathan. No domingo, 25, o Alei entrou no setor. Não temos nesse momento nenhuma intenção de buscar lateral esquerdo. Temos 4 jogadores na posição, PV, Guilherme Santos, Rafael Carioca e Hugo, estamos muito bem servidos. A ideia nossa é pontuar, por não termos munição muito grande, posições que temos necessidade. O Alei é lateral de origem, não é improviso. É lateral que virou extrema por ter muita força física, por conseguir fazer o corredor. Mas também temos a intenção de trazer jogador para posição para disputar com o Jonathan. Avaliou. O perfil de reforço ideal também já está definido pela comissão técnica. O Botafogo busca atletas que já têm um conhecimento da Série B e do Campeonato Brasileiro e mais experientes, visando realizar uma mescla com os jovens do elenco. A diretoria, entretanto, não encontra facilidades para negociar nos bastidores. A ideia é pontuar em posições que precisamos de jogadores para dar qualificada, inclusive no aspecto de maturidade, jogadores mais cascudos, que conheçam a competição. Não é fácil, o mercado está muito fechado, jogadores atuando por suas equipes na reta final dos estaduais. O planejamento está sendo feito em cima disso, a ideia é qualificar em todos os setores. A qualificação deve acontecer ao longo das próximas semanas, completou o chamão.